Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo, cidador no mundo? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largar no ar, a raiz, a mar, a raiz Do solteiro quero uma morada Quero ter solteiro, sem pra mal sair dos parceiros Quero esconder o que chama a friseiro Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo, cidador no mundo? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largar no ar, a raiz, a mar, a raiz Do solteiro quero uma morada Do solteiro quero uma morada Se é pra mal sair dos parceiros É o esconder o que chama a friseiro Acabou chegando na mar de la gindre Tem que comer E aí E aí E aí E aí E aí Jaior, acorda-me, ainda vivo pra nós, seu lugar é aqui, nem passou, nem vai passar, hoje te amasse, liga, separa, quebra a cara e volta, que temos a vida não se engraçará, me liga agora, no dia esperado, hoje vou dar o que eu vou imaginar. Eu sou ente, atroz, encerra, desculpa, do nosso, dia, o mundo e a luba do meu sangue, a cor da noite dela, chamou com certeza, minha vida em meio, o passado de sobremesa, olha o campo de arte, a flecha da noite, o Diego, é bestiguel. Música 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 Música